Pai, véi, aí ó, terminei aqui, ó, vai lá, essa rola tá tocando aqui, Dudu, ô, doidão, ô, entra aí, entra aí, entra aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, qual é a boa? Pico, te pergunto qual é a boa? Não, calma aí, e essa Julietinha? Opa, oi? Olha a sua Julietinha aí, Dudu, peraí, vou pegar a minha bolsa aqui no chão, E aí, meu Deus do céu, peraí, Dudu, peraí, hein, e essa Julietinha aí, Dudu? Essa Julietinha aqui, rapaz, eu comprei, porra, Calma aí, deixa eu ver. O que foi? Da hora, porra, da hora. É, pai, eu comprei no guarda-roupa do amigo meu, tá ligado, deu uma furteira, ele peguei emprestado. Lá da casa. Meu Deus, esse seu blus é meu? É? Ah, é o meu... Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo os seus óculos, viu, mano? Olha pra fora aí. Ei. Ai. Oi. Eu comprei outro, porra. Esse aqui é o teu, eu peguei emprestado. Não, eu tô vendo aí. O meu é de outra cor, não é essa cor aqui, não. Ah, eu tenho vários desses aí, né? Hum, eu tô vantado de tirar mensagem, mano. Mas, e... Mano, deixa eu te perguntar, velho. Tô aqui, pô, cadê as meninas? Sei lá. Tá, tá aí, eu falo as vezes. Bora, meu Deus. Bora, vamos lá. Minha nossa já vai ficar aí. Ih, rapaz. Ah, puxa, tem gritando aí. Rapaz, o ônibus já tá... O ônibus já tá ali. Rapaz, parece que não vai ficar aí. Bora, bora, bora. Vambora, Deus. Vambora, mano. Vambora, mano. Pelo amor de Deus. Bora, pô, bora. Bora. Ih, falou o acampamento, viu, mano? Vambora, Deus. Vambora. Tô cansado, mano. Também tô cansada. Nossa, eu... Demora pra sair. Eu dormi o caminho todo, velho. Eu quero dormir de novo. Cansado. Eu quero passar a noite toda a dormir. Entendi. Você vai fazer o que o Jeanette falou aí, noite. Eu? Tô querendo dormir. É. Entendi. Por quê? Quer ir lá pra uma casa? Agora. Não, agora não, né? Porque agora eu vou ter que... Ah, agora não. Pode ser. De noite? Uhum. Pronto. Ei, você não viu meu carro, não? Seu carro, não. Por quê carro? É só o Lamborghini, né, cara? Ah, pá. Não é a Patricinha? E aí, gostou? Só nada. Gostei, gostei. Teste, ó. Combina contigo, mano. Vai, cadê a Ferrari? Eu vendi, ó. Entendeu. Mas, pelo visto, você gosta bastante de vermelho, né? O carro é vermelho, aí o tênis é vermelho, a blusa é vermelha. É, então. Calma aí, deixa eu ver. O batom é vermelho também? O batom é... É, tá. Cor favorita mesmo, viu? Então. Mas, e aí, eu vou lá, viu, mano? Tô cansado. Vai lá, lá. Depois não se fala, tá bom? Tá bom. Vai lá descansar. Tá, tchau. Tchau. Ah, peraí. Ah, mas... Que grande DG, véi. Rapaz, esse moleque, mano. Ah, ele foi no banheiro, velho. Ah, eu vou dar uma volta no caldo. Tô nem aí. Me manda deixar o carro aqui. Não, vou não, vou não, vou não. Não, melhor não. Esperar esse homem aí, né, véi? Pelo amor de Deus, né? Rapaz, que um DG bonito, hein, véi? Queria ter um GTR um dia, mano. Um R35, mas esse aqui não é um R35, né? Rapaz, eu chego e escuto falando de R35. De GTR, e rapaz, quer ganhar um GTR? Não, mano. É que eu vou ter uma vontade de ter um R35. É meu sonho, mano. Rapaz, eu te dou um de presente, quer? Não, eu quero conquistar, não quero ganhar. Não, mas é conquistado, pô. Mano, conquistado é você e... Eu dando um presente pro amigo. Não, um presente... E a nossa amizade não é conquistado um pelo outro? Pô, se você quiser me dar presente, mano, me dá 50 mulheres aqui, ó. Na minha frente, cara. Ah, peraí, eu te mando a mensagem. Ah, ah, tô brincando, ó, tô brincando, tô brincando. Oi, rapaz. Tô brincando. Eu sou o último... Pô, mas a gente fala em mulher, pô. Rapaz, eu tô puto, nervou com o bagulho que aconteceu no acampamento, viu? O quê? Ele não tá nem lá pra me ajudar, viu? Só se vergonha. O soco na boca que eu te dei? Não, 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 pô. Você ia... Tô falando daquele vagabundo lá do... Do ex do Ter-man, naquele traxe desgramado lá. Tinha no meu saco. Ex do meu irmão? É, pô. Aquele vagabundo. Eu nem lembro o nome daquele traxe lá também. Nem me pergunte que eu também não lembro. Eu acho que é Eric, né? Eu acho que é, tal de Eric é. É, é Eric mesmo. É bem feio, só pra... Deixar no meu saco lá, tá ligado? O que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem? Você saiu? Você saiu não? Só tu. O bicho encheu o saco lá de mim, da tua irmã e da Lara, tá ligado? Só que o mais bom, que a Lara e a tua irmã não deram o bardo pra ir. Eles aforaram o coitado lá no acampamento, coitado até meter o pedra. Se a Lara desse bola pra ela ir afogar, ela não aquela água lá. Não, 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 não. Não é de um em cima, tipo... Tipo, a Lara defendeu a Maísa, mas a Maísa defendeu a Lara. As duas se defenderem, tá ligado? Uma pela outra. É, melhores amigas. Aquelas duas tem uma amizade parecendo irmã, sabe? Aquelas duas parecerem irmã, cara. Melhores amigas, né, véi? É assim mesmo. Não, mas engraçado foi ela destratar ele, cara. Ele pegou e com raiva ia meter o pé. Eu ia dar uma costa nele e a tua irmã não deixou eu dar uma costa nele. Tá ligado, tá ligado. Ah, mas acontece, mano, não acontece. Ela falou, beijinho, ainda bem que o Juan não tá aqui. Se o Juan tivesse aqui, o Juan ia afogar ele lá no mar, lá. Não dá bem mesmo, viu? Rapaz, eu só digo que a tua árvore é teu olho que, com certeza, logo ele tá enchendo teu saco também. Ah, deixa aí. Oh, mas é o seguinte, mano. Eu tava pensando em fazer um negócio com esse carro aqui, doido. Poxa, de novo? Não, não é esse carro que eu mexo. Ah, não, o teu Supra, né? Pai, fala, o teu Supra, pô. Ah, o Supra já tá pronto, mas tá na garagem, eu não vou pegar ele agora, não. Entendi. Vou deixar ele pra uma ocasião muito mais especial, assim, tá ligado? Entendi. Eu já vi foto já, mas não vi ele pessoalmente. Esse carro aqui, que eu tô pensando, eu tô pensando que era esse erofone dele, tá ligado? Que era pra mim, fica aí? Não, era do meu pai, era do meu pai. Tô colecionando o carro. Não, eu também tenho uma coleção, rapaz. Eu brincando. E olha que eu tenho mais carro fora do país, hein, do que meu pai falou que vai pra chegar, Eu também, doido. Tu acha que minha família não tem carro espanho por aí, tá ligado? Então, mas eu tô querendo pintar esse carro aqui, mano, de roxo, tá ligado? Rapaz, só te digo uma coisa, rapaz. Meu pai, teu pai. É um dos melhores amigos, tá ligado? É, então. Foi o que a minha família contou da história, né? E tô querendo tirar esse erofone e colocar um erofone mais baixa, hein, tá ligado? Um quase nada, tá ligado? Tipo assim, eu faço assim, ó. Tipo um barrigo que só joga o carro mais pra frente, assim, tá ligado? Um pouco a coisa levantada, né? Mano, porque... Pode dizer que não tem, né? Como é que eu vou andar com um carro assim, que eu nem uso ele direito, mano? Ele tá mais pra drift, você tá ligado, né? Esse teu galão de nozes, ele tá cheio ou tem que abastecer? Mano, ele tá... Acho que tem que abastecer. É, rapaz, tá com cheiro de... Tá ligado? Tá com aquele cheiro de... Como tivesse com gás acabando, tá ligado? Tá com o mesmo cheiro. É, eu nunca corri com esse carro, mano. Nunca. Acho que nem... Não chega a correr com ele, eu vou. Mas foi teu pai que gastou e esqueceu de abastecer. É. O do Supra lá tava gastado, o cara falou lá também. Novidade. Ô. Agora vou lá em casa, tomar um banho. É, bora lá. Outra coisa pra te falar, doido. Quê? Rapaz, eu tô afim de... Tô afim de meter o pé naquela casa e achar outro, tá ligado? Por isso que eu ia falar, mano, né? Tinha que arrancar... Porque, sei lá, velho, né? Tô tentando achar, cara, mas... O problema é que... Sei lá, né? Até esse tempo eu tava pensando, sabe? Tipo, o cara reunia um rapaziada, nós tipo, criar um... Não uma gangue, mas uma equipe, tá ligado? Tipo, o cara tem uma casa pra equipe, essas paradas, né? Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. E pior, tem muita gente da nossa infância, né, mano? Que tem... Tá vindo pra cá, né? Não, e tu tá ligado que... Temos amigos nossos de infância, pô. É... Que tão pra vindo pra cá, tá ligado? Que querem vindo fazer... O ano que vem querem vindo fazer faculdade, querem vindo pra cá, tá ligado? É, então... Mas aí, vamos lá, mano. Bora lá. Bora. Bora que eu tomar banho que eu vou ver tua irmã, pai. Tá com saudade. Meu Deus, mas não deu nem... Duas horas, doido? Em breve tem casamento, pô. Ah, meu Deus do céu, DG. Bora aí? Tá vendo aí, mano? Tá ouvindo o meu tú? Tô vendo, tô vendo. Mas já conectou direto. Ah, pô, tô brincando, pô. Não vou ter casamento, não. Meu Deus, véi. Ainda. Hum? Se depender de mim, mas continuar meu amor, até um certo... Mais alguns anos, vai ficar... Tô ligado, tô ligado, meu Deus. Pelo amor de Deus, véi. O bom é que eu me acabei de ficar perto, né? Ainda bem, véi. Eu quero ver quando eu pegar a próxima casa. Porque eu dependo do local, ver se vai sair mais perto ou mais longe. Ah, mano, eu tô de carro, né? Então não tem problema. É. Vou colocar na garagem, viu? Eu nem sei por que eu não vou de carro pra escola, né? Mas eu moro bem perto da escola. Eu não vou a pé. Mas aí, mano, eu vou tomar um banho ali. Tá bem, vou. Eu não tô fedendo, mas eu vou tomar banho, tá ligado? Eu também não, mas eu vou tomar banho. Tomar banho é bom, né? É bom, pô. Alô. Alô. Pai, véi. Aqui, tomar uma ducha e é isso, mano. Rapaz, deixa eu começar a jogar. Deixa eu falar aqui. Uh, maravilha. Era o que eu tava esperando. Sai aqui. Ir lá nesse local, véi. Cadê o DG? Ô, vagabundo. E aí, homem? Rapaz, você me respeita, viu? E aí, Daniela? Cunhado. E aí? E aí? Ô, velho. Você parou pra me chamar de cunhado, mano, que eu me sinto, sei lá, véi. É mó estranho falar isso, tá ligado? Ô, cunhado. Tô, chega aqui. E aí? Qual foi? Qual foi? Qual as boas? A boa? A boa é que eu vou ter que dar uma saída, mano. Acabei de... Não, acabei de falar. Agora eu tô empolgado, tô empolgado, mano. Acabei de receber uma notícia, véi. Puta que pariu do... Uou! É coisa boa, coisa boa. Muito boa. Coisa boa, muita coisa boa. Ô, Rico, você correu que ficou milionário? Eu vou. Não, 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 não. É isso, não, não. Não, não, não. Ah, tem suas notícias? Não, não, não. Mas é uma coisa doida. Quando eu chegar aqui com essa coisa, você vai ficar louco com dúvidas. Rapaz, doido. Mas eu não me quero... Uxi, que coisa doida. Tchiqui, tchiqui, tchiqui. Tchiqui, tchiqui. Tchiqui, tchiqui. Vai, mas é que eu não vai ser que eu nunca vou chegar um cheio de diamante. Não, é uma coisa que eu vou... Toma, foi mal. É, aí. Mosquito, 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 mosquito. Foi mal, foi mal. Ainda bem que tu pegou errado o soco, viu? Hein, deixa eu te falar, mano. Peraí. Peraí, coloca o outro, doido. É uma das coisas que eu mais queria, véi. Tá ligado? Ah, pai, quebrou meu raibã. Peraí, tem que comprar outro. Puta, foi mal, doido. Foi mal, mano. Pega, pede, pede. Pega lá, tem um... Não, não, não. Totei mais ali, doido. Tá ligado? Seguinte, mano. É uma das coisas que eu mais queria, tá ligado? Ah, uma coisa assim, como é que era um GTR? Doido, por que você tá se agachando pra mim, doido? Você tá ligado? É, consegui arrumar. Poxa. Hein? Só escapou. É. Uma das coisas que eu mais quero, que eu quero, assim, de alto nível, é um GTR. Esse tá no segundo, tá ligado? É o segundo, assim, pai. Tá o segundo, entendeu? É o segundo, Legit. Irmão, eu vou lá buscar, fora. Só que daqui eu vou pra casa da Lara, entendeu? Que já tá quase escurecendo. Daqui a pouco, vou pra casa da Lara. Buscar o GTR. Que GTR aí, Daniel? Por que você tá falando de GTR, Loco? GTR, eu falo assim, GTR é o meu sonho de... Ah, tá. O principal da minha. Eu tô buscando aqui, aqui. É o meu sonho principal. É o meu sonho principal. É o meu irmão, já tá me deixando louco. Ah, que tu falou em GTR. E GTR, eu falei, eu vou buscar GTR, é onde GTR, né? Não, cara, que GTR. Eu que eu vou buscar a tua irmã pra sair pra ir no shopping, rapê. Ah, tem dia. Depois eu vou pra casa da Lara. Eu vou pra casa da Lara, tá ligado? Tem dia, tem dia. Eu vou lá e depois eu vou pra casa da Lara. Então hoje eu não volto, entendeu? Eu vou dormir lá. De boa. Aí, eu... Então eu vou trancar a casa então, pô. Eu também não vou voltar hoje não, viu? Mano, eu vou ser trancar aí. Eu tô saindo. Falou. Falou. Oi. Deixa eu sair primeiro, valeu? Não, sai fora. Sai. DG, eu não vou trancar a casa. Eu não vou trancar a casa. Eu trancar aí, pô. Falou. Falou. Rapaz, deixa eu ir lá, mano. Eu tô empolgado agora com essa notícia, viu, mano? Sai da frente, velho. Vamos ver a da frente, mano. Rapaz, mano. Tá. Deixa eu colocar aqui no despeço aqui. Calma aí. Estacionar aqui. Perdão. Colocar aqui no despeço. Aqui. Colocar aqui, ó. Colocar aqui no despeço. Olha, faz. Tá que pariu, velho. Que emoção, mano. Apesar que eu tenho que ir rápido, né, mano? Porque já tá quase escurecendo também. Acho que vai dar parir, mano. Ai, ai, mano. Deixa eu ir embora, velho. Deixa eu ir embora. Conversar comigo, hein? Tem, tem algo que eu vou conversar. Ah. É a cara. É rapidinho. Tá. Tá vendo essa porta aí? Tô vendo, tô vendo. Tem um brinquedinho pra tu ali dentro. Ali dentro? Ah. É. Aham. Que teu pai pediu pra mim, tá ligado? Tá. Calma aí. Meu pai pediu pra você? É, eu sou empresário do teu pai. Ah, você que é o Mark, então? Sim. Ah, meu pai veio falando de você. Entendi. Meu pai falou quando eu precisar de corrida, alguma coisa, é só entrar em contato com você, né? Isso, isso. Entendeu, entendeu? Eu não era desse, sei lá, não era envolvido com essas coisas de evento, essas coisas, mas... teu pai tinha toda a confiança em mim que eu acabei, sabe, eu acabei me acostumando com isso. Entendeu, entendeu. Mas e? É... Esse negócio aí é meu, como que é? É teu. É meu, é meu? É. Entendi, entendi. É, teu pai, teu pai te deu o teu presente, sabe? Aham, entendeu. Então... Tudo teu, esse. Pode ir lá vir, então? Pode, pode ir lá. Rapaz, do... Rapaz, espero que eu... Eu vou me decepcionar? Tá aberto, tá aberto, é automático, pode ir. Vou me decepcionar? Oi? Vou me decepcionar? Não, rapaz, não sei. Mas pode ficar à vontade. Não, rapaz, não sei. É, Gilberto, eu vou te falar aí, cara. Esse moleque aí, ó. Caralho. Filho. Puta merda. Doitão. Achava que eu não ia me decepcionar. Eu achava que eu não ia me decepcionar, viu? Mano, olha esse carro. Vem, tá aqui. Puta merda. Foi o carro que eu pedi pro meu pai. Isso aqui. Ó. Mano. Esse carro tá muito bravo. Ó. Ah, caralho. Como? O jeito que eu queria, mano. Eu não gostei demais, eu gostei demais, mano. Cara, também não tem como gostar, né, velho? É de mais 34, né, mano? Tá aqui. Vai botar que pariu, mano. Ei. E aí? Mano. O que você é? Amei, velho. Tá linda demais, viu? É, era o carro do teu pai, sim. É, mano. Só que não era assim, não, né? Ele só tá com a modificação, né? Hum, ele mudou. Teu pai modificou totalmente pra tu. Rapaz, mano. Ele não quis deixar como era igual dele. Tá muito legal. Na verdade, fui eu que encomendei as peças pra esse carro dele. Tá ligado, tá ligado. Mano, tá lindo demais esse carro, viu, mano? Hum, hum. Ai, gostei, viu, velho? Mas depois só... Tá ótimo, maravilhoso. Tá lindo, mano. Tá lindo. Mas é isso, mano. Eu vou dar um rolê nele. Só se cuida aí, moleque. Opa, o carro do cara. Qualquer coisa, mano, eu te mando mensagem. E bora. Valeu, falou. Falou. Vamo, chupé. Valeu, moleque. Maraca, velho. Olha a segurança dele, mano. O tamanho de segurança do maluco, velho. Olha esse Skyline, mano. Puta que pariu do negócio. Tá mal, mano. Mano, deixa eu ir pra cá, tá? A Lara, velho, que a Lara já me mandou não sei quantas mensagens, mano. Vai, né? O cara tá pisado, viu, ó. Tá maluco do... Vambora. Tá maluco do... Vambora. 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 Tchau, tchau